Não deu, não deu, não deu pra querer Tentei, tentei, juro que tentei Encaro nos olhos a imagem que um espelho revelou E piedosamente me lembrando de um tempo que o passado engavetou Tempo em que éramos jovens, sempre sonhando com sucesso Jovens e talentosos, mas talvez não tão espertos Tentei, tentei, não dei Cruzei selvas, corações de pedra, encontrei demônios e não Deus Fui escravo da noite, decidi que nada disso era eu Musiquei momentos perdidos como lágrimas na chuva Senti a iniquidade da sociedade louca e confusa Tentei, juro que tentei Não deu, não deu, não deu pra querer Achei que tinha asas, mas na hora de me libertar Senti camus e fios que deslocavam me no ar Cordões pra marionete, a sociedade quis me transformar A tinta pra ser santo, mas parecia de pecar Não deu, não deu, não deu pra querer Eu hoje ando com gente, mais gente do que eu posso ser Mais gente do que eu, muito mais do que você Abandonei a quem, não queria me entender Eu quis algo mais simples, que o teu poder te faz querer Querer, não deu, não deu pra querer Eu disse não deu, não deu, não deu pra querer Tentei, tentei, juro que tentei Não deu, não deu, não deu pra querer Tentei, tentei, juro que tentei Vou aprender um rock, 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 agonizado a se ligar Essa minha locura é minha forma de lutar Eu vou pegar um tempeste e uma bola de tribunição Preparar o terreno pra plantação Aonde dá seu bagulho meio louco, meio rastafari Médio, professor, liberão dos dos pavos Ragamin, puta velho, abalador Dessa ruína que é tua papilha Muito boa E aí O outro O outro night Ais Ais Obrigado.